Música Das 10 da noite do dia 24 até as 10 da manhã do dia 25 de fevereiro, diversas áreas da região sul do país acumularam grandes volumes de chuva. Em 12 horas, a região de Ponta Cerrada, em Santa Catarina, acumulou 87,6 mm de chuva. Já a região de União da Vitória, no Paraná, acumulou 63,1 mm de chuva. A circulação dos ventos ainda vai estimular a formação de bastante instabilidade sobre a região sul do país. A previsão para o litoral norte gaúcho, região de Caxias do Sul, centro-leste catarinense e centro-norte-leste do Paraná é de chuva a qualquer hora do dia, predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Foz do Iguaçu, no oeste catarinense, região de Passo Fundo e de Porto Alegre, a previsão é de pancadas de chuva. No litoral sul gaúcho, sol entre muitas nuvens nesta quarta-feira e nas demais áreas do estado, previsão de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Nesta quarta-feira, no norte gaúcho e em Santa Catarina, tem alerta para temporais, mas os temporais vão se concentrar no período da madrugada e da manhã. No estado do Paraná, tem alerta para temporais durante todo o dia. A mínima prevista em Porto Alegre nesta quarta-feira é de 17 e máxima de 25 graus. Em Curitiba, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Curitiba, mínima de 16 e máxima de 25 graus.